Música Estamos no fim Jesus Cristo já vem A qualquer momento estaremos As portas de Jerusalém Mil anos se for Dois mil anos se amei O tempo passou O que tem E nós não pertençamos a lei Estamos no fim Muitos já podem ter Em outros países A ida de Deus Sobre o homem O amor O amor Acabou O amor Acabou A fome assomou São pernúncios da falta De nosso Senhor O que escreveu Vai, vai e deixa a caminha E olha pra cima Muita está o fim Jesus vem aí É nossa redenção Se aproxima A terra A terra Valor Entendeu O sol Se escureceu Música A fera do mal vai chegar, em breve a derrida será Mas nós aguardamos o novo céu e uma nova terra Em breve com Jesus deixaremos a terra Vendê-la sobre o mal e o pará Vendê-la sobre o mal vai chegar, em breve a derrida será O grande é Deus, aí a gente nasce com brilho Daniel, profeta de Deus, também nos avisou E haveria tempos de dores, de calamidades de boemas Mas a igreja caminha e olha pra cima Perto está o fim, Jesus vem aí E a nossa redenção A nossa redenção Se aproxima Música A terra avalou e tremeu O sol se escureceu O bom e os terremotos assolam O bom do sem Deus Nações encobridos É o que se ver A fera do mal vai chegar, em breve a derrida será Mas nós aguardamos o novo céu e uma nova terra Em breve com Jesus deixaremos a terra A igreja sobre o mal A luta sobre o mal Triunfará 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 Triunfará